Olha, direto para o Rio de Janeiro, lateral esquerdo do Flamengo, Ramon atropelou um ciclista na noite desse sábado na Barra da Tijuca, o ciclista de 30 anos acabou morrendo. O repórter Rodrigo Viga traz as últimas informações, um caso triste, Viga, ele prestou depoimento, chegou a prestar socorro, como é que foi esse caso aí no Rio, hein? Lamentável, né, meu caro Tiago, ainda mais um acidente com vítima de um adulto jovem de 30 anos de idade, um entregador que estava numa bicicleta, Jonathan Santos, de 30 anos, como eu disse, estava trafegando pela Avenida das Américas, uma das principais vias expressas da Barra da Tijuca na zona norte do Rio de Janeiro, e teve esse acidente com o carro em que estava o lateral esquerdo do Flamengo, cria do Flamengo, o Ramon Ramos Lima, de apenas 20 anos de idade. As informações preliminares dão conta de que a bicicleta teria entrado na frente do carro onde estava Ramon, acompanhado de uma mulher, por isso houve o acidente. A polícia do Rio de Janeiro, Tiago, já está analisando imagens da Companhia de Engenharia de Tráfego aqui do Rio de Janeiro, a Sete Rio, para tentar entender melhor a dinâmica desse acidente fatal. O fato é que o jogador do Flamengo, o Ramon, o lateral esquerdo, ele prestou socorro, ele chamou a ambulância do Corpo de Bombeiros, que fez o atendimento no local, e no momento da transferência do entregador do ciclista de 30 anos de idade até o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, infelizmente, esse entregador não resistiu e acabou morrendo aos 30 anos de idade. Ramon esteve na delegacia da Barra da Tijuca, prestando esclarecimentos, contando toda a versão dele, e agora a polícia do Rio de Janeiro está analisando essas imagens do circuito de trânsito e de segurança também da região para avançar nessa investigação. Lembrando que esse, infelizmente, é mais um acidente fatal envolvendo jogador de futebol aqui no Rio de Janeiro, no finalzinho do ano passado, você deve lembrar bem, né, meu caro Tiago? Jogador Marcinho, também lateral, só que lateral direito, não lateral esquerdo, que jogava aqui no Botafogo, hoje defende as cores do Atlético do Paraná, se envolveu em um acidente de trânsito também na Barra da Tijuca, ali, mas um pouquinho mais pra frente, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava trafegando numa velocidade acima de 80 por hora, segundo o laudo pericial, e atropelou um casal de professores. Um professor morreu na hora e outro morreu dias depois no hospital, inclusive. O jogador Marcinho está respondendo o processo da justiça por homicídio, o culposo, o acidente do ano passado, diferentemente do acidente de ontem. O Marcinho não prestou assistência, não prestou socorro às vítimas, enquanto que as informações dão conta que o Ramon, lateral do Flamengo, pediu ajuda a bombeiros e também a ambulância para socorrer o entregador, que infelizmente não resistiu, Tiago. Sim, ô Viga, é claro que só uma investigação vai dizer, mas ele estaria acima da velocidade permitido, até mesmo embriagado ou não? Isso só o laudo pericial e toxicológico vai poder confirmar, apontar o que efetivamente aconteceu. Agora, o fato dele ter chamado ajuda, ter chamado socorro, se prontificado a ir à delegacia, pode ser, segundo alguns especialistas, um indicativo de que nada fora do comum ou fora do normal ele estivesse praticando ou cometendo. Aparentemente, as primeiras informações dão conta de que realmente foi uma fatalidade, ele está sendo, vamos dizer assim, confortado pela família. As últimas informações que eu tive que estar muito triste, muito abalado, porque, afinal de contas, mesmo sem querer, de forma não voluntária, de forma acidental, acabou resultando na morte de uma pessoa. O Departamento Jurídico do Flamengo também se colocou à disposição para assistir e ajudar o jogador Ramon, mas a gente precisa guardar esses laudos aí, toxicológico e também pericial, para saber se houve ingestão ou não de bebida alcoólica e se ele estava dentro dos limites para trafegar na Avenida das Américas, que é uma avenida, que a gente pode chamar de uma via expressa, onde os veículos, na faixa da direita, podem trafegar 70 por hora na faixa central por 80 por hora. Tiago. O Viguei, aproveitando a nossa audiência aqui em todo o Brasil, aqui em São Paulo nós temos as câmeras espalhadas pela cidade, e você muitas vezes participa aqui da nossa programação de um centro de controle do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Como é que é esse monitoramento aí nas ruas do Rio de Janeiro? É uma espécie de, vamos dizer assim, monitoramento em tudo que é canto da cidade do Rio de Janeiro, principalmente em vias e avenidas muito demandadas, com um fluxo, um tráfego de veículos muito intenso, então a gente tem o Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro, que é uma espécie de olhar eletrônico, vamos dizer assim, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que está passando, inclusive, por um processo de expansão, para que esse olhar eletrônico seja maior, mais amplo e também mais preciso. Então, essas imagens já foram, inclusive, requisitadas pela Polícia do Rio de Janeiro ao Centro de Operações para entender melhor o comportamento desse acidente, a dinâmica desse acidente, mas esse equipamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, esse órgão, o Centro de Operações, é fundamental para esclarecer esses e outros casos, ocorrências. Às vezes tem uma batida que dá um nó no trânsito, ou então tem uma operação policial que também gera um certo temor, um certo cerceamento na locomoção das pessoas em determinadas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é um equipamento fundamental, não à toa, está passando por um processo de expansão que deve ser concluído no ano que vem, Tiago.